Salve galera, beleza? Alex Dex na área, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês meus amigos do canal Se não é inscrito já se inscreva no canal, já deixa um like aí para fortalecer Tamo junto, hoje eu vou contar uma vergonha que eu passei um dia cara Deu vontade de contar, mas foi muito engraçado cara Eu estava andando na rua normal, beleza? Eu não lembro o que eu estava indo fazer Mas tinha uma menina na minha frente, mais ou menos assim uns 15 metros, 20 metros Exatamente 20 metros Na minha frente, eu não sei a distância correta Aí tinha uma menina andando na minha frente E olhando de costas estava parecendo muito, mas estava parecendo muito com a minha irmã cara Igualzinha minha irmã, magrinha e tal, igualzinha minha irmã Aí eu estou andando, comecei a andar depressa Aí cheguei assim andando bem depressão assim, animadão Perto assim da menina E gritei o nome da minha irmã Alessandra, me espera aí Alessandra, me espera Aí quando vê O menino olhou para trás Uma cara meio estranha assim Aí eu fiquei sem graça, mano Fiquei muito sem graça, velho Fiquei muito, muito sem graça Eu falei, nossa moço, desculpa Eu pensei que era minha irmã Ela começou a rir E eu com muita vergonha mesmo Falei, desculpa aí E atravessei a rua E saí disfarçado, mano Porque a minha cara estava até queimando, mano De tanta vergonha, cara Eu falei, o que é isso, mano? Eu achei que era minha irmã Um assunto bem diferente do comum aqui no canal Mas eu estava rindo disso esses dias, cara Eu achei muito Agora sim, depois que já passou Fica muito engraçado, cara Na hora foi um fiasco total, cara Foi um fiasco Eu fiquei com muita vergonha E conta aí Vocês já passaram alguma vergonha na rua? Às vezes se cumprimenta alguma pessoa Achando que é algum conhecido E não é, entendeu? E eu achei assim Falei, caraca, mano Teve outra vez também Que eu estava indo trabalhar Eu estava indo trabalhar Na época Eu trabalhava em um lavador de carros Certo? E eu começava a trabalhar ali Pelas seis e meia da manhã E a noite passada Tinha chovido Tinha chovido muito Tinha chovido muito E de manhãzinha que foi parar de chover Dei uma hora de trabalhar Falei, beleza Aí na época Nossa, eu era muito pobre Aí na época Nossa, eu era muito pobre Ainda sou Só que na época Eu era mais pobre do que eu sou hoje Entendeu? Isso faz muito tempo Isso daí faz uns 15 anos atrás, cara Eu estava indo trabalhar Tranquilinho e tal Chinelinha havaiana Aí, cara Tem uma rua aqui Até já mudou bastante Do que era para hoje Tinha uma praça Aqui na minha cidade Para quem conhece É a praça do Chico Aguinaldo E nessa praça Na rua de baixo da praça Tinha uma casa muito antiga Muito antiga mesmo É, agora eles já demoliram essa casa Tinha uma casa muito antiga E o passeio Era de barro, cara O passeio era de barro Beleza Tinha um funcionário da prefeitura Varrendo a praça Lá, tranquilão De manhãzinha Chão tudo molhado E eu estou indo trabalhar De boa Quando eu andando assim na rua Normal, né Trabalhando Indo trabalhar Eu inventei de passar Nesse passeio, cara E como eu falei Tinha chovido muito Na noite anterior Na hora que eu pisei Assim no passeio de barro Minha chinelinha só escorregou Assim pro lado Eu caí de costa No passeio Eu caí de costa No passeio Eu caí de costa No passeio Levantei rapidão Eu estava tudo Sujo de barro, cara Sujei tudo de barro Aí o rapaz Que estava nessa praça Barrendo o passeio Começou a rir O cara começou a rir muito Porque ele viu Na hora que eu caí Fez um barulhão Eu machuquei o pé Aí Fiquei puto Fiquei muito nervoso, cara Comecei a fazer assim Com o cara Não sei se eu xinguei ele E o cara começou a rir muito Chorando de rir Eu levantei assim Tentando me limpar Eu falei Agora Já estou na rua Já estou na minha hora Eu vou continuar Eu vou trabalhar E fui, mano Foi muito complicado Às vezes A gente A gente vê uma pessoa Na rua cair Nem sempre É engraçado Entendeu? Não sempre, né? Às vezes Mas Eu já vi pessoas cair Foi muito engraçado Eu não aguentei rir Porque Infelizmente acontece A gente não quer rir Mas acaba acontecendo Mas a gente mesmo Cair também Nossa, mano Eu fiquei muito sem graça Eu fiquei muito bravo Eu acho que o cara lá Ele riu mais Porque eu fiquei bravo Deixa eu acender aqui Porque se eu não tivesse Ficado tão bravo Talvez ele ia até Tentar me ajudar Mas Eu fiquei muito bravo Ele riu demais, cara Foi muito hilário Galera Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Contem algum caso Engraçado Que eu vou estar Comentando Em vídeo Um pouquinho mais pra frente Vou pegar algumas histórias Em vídeo E vou comentar Beleza? Então essa foi Duas vergonhas Que eu passei na rua Que foi muito complicado, cara Foi muito complicado Mas hoje Depois que passa Aí a gente lembra E até dá risada Então tamo junto Se não é inscrito no canal Se inscreva Beleza? Deixa o like aí Comenta Compartilhe com seus amigos Pra ver esse vídeo E os outros vídeos do canal Tamo junto Grande abraço Fica com Deus Fui!